Mais uma vez aqui, ao vivo, com vocês, Vibe Mundial, com o pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube. É muito satisfatório, pessoal, estarmos aqui ampliando a sua maneira de viver a vida. Esse é o objetivo maior do nosso programa Saúde Plena, que é ampliar a sua mentalidade, a sua consciência, você parar para pensar sobre aquilo e entender que aquilo que você ressignificou de alguma maneira vai mudar a sua vida. Eu posso estar ressignificando uma emoção, um sentimento, um hábito, uma ideia, um conceito e levá-lo para o meu cotidiano de tal maneira que você vê a sua vida completamente diferente. E ali, então, você galga para ter uma qualidade de vida melhor. O programa é feito por mim, doutora Joely, juntamente com o doutor Rubens. Nós somos da área da saúde, farmácia, bioquímica e medicina integrativa. Estamos aqui todas as quintas-feiras, a meio-dia e trinta, para falarmos sobre diversos assuntos dentro da saúde, mas de uma forma amplificada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde, doutor amigos, os nossos ouvintes, o pessoal do Instagram que está com a gente aqui e um abraço carinhoso para a nossa filhota, né? É, a nossa... A nossa cara lara, larinha. Beijão para você. Flor da nossa vida, né? A nossa famirim. Famirim. É. A nossa proposta, como eu estava dizendo, falando a Joely, é de olhar sobre outros aspectos, um pouco fora do quadradinho, né? Antigamente falavam cada um no seu quadrado, a gente não. Cada um no seu redondo e vamos aumentar esses redondos aí. Fazer intersecções, coisas, tir... Hoje a gente quer falar de um assunto que a gente considera muito importante, que eu não lembro bem do qual era o assunto. Qual que era o assunto? Ah, não, a gente vai falar de memória, né? Memória. Hoje nós temos muitas pessoas se queixando da memória. Então tem vários aspectos. Primeiro eu vou falar do mais básico mesmo. Quais são as principais causas onde temos problemas com a memória, né? Da parte orgânica mesmo, da parte emocional e até da parte vibracional. Isso mesmo. A parte vibracional também está trazendo dificuldades para a nossa memória. Aliás, eu costumo dizer que cada dez pacientes que eu atendo, nove se queixam da memória e um esquece de falar. E o médico lembra de prescrever? Lembro, eu tenho que ter meus sistemas de lembrança também, né? Então é importante. Brincadeira, 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 brincadeira. Mas é verdade, mas todos nós... Então nós temos os vários fatores. Um dos que eu quero falar, que é muito... Que ampliou, que é o pós-covid. O pós-covid tem trazido uma dificuldade de memória. Então a gente tem estudado... O que é o pós-covid? O pós-covid é... Mas tem várias dicas. Mas por quê? Porque o vírus, ele afetou principalmente uma organela intracelular chamada mitocôndria. Mitocôndria. Todas as nossas células têm essa bateriazinha. A que mais tem é o músculo cardíaco. Todo o nosso corpo precisa de mitocôndria. Inclusive as células cerebrais. Então o que acontece? Quando você tem uma afecção, um vírus, que afeta a mitocôndria, você pode ficar enfraquecido. Porque é como se tivesse tirado a bateria. E aí muitas pessoas estão aí com as baterias fracas. E a gente vai falar um pouco de como você pode acionar essas baterias. Como é que você pode melhorar a tua mitocôndria. Então tem doenças que são chamadas mitocondriopatias. Lembra? Mitocôndria. Já pensou o nome da sobrinha? Sobrinha. Mitocôndria. Vamos jantar. Para você lembrar. A mitocôndria é a organela que dá energia. Aliás, há milhares de anos, talvez milhões de anos, ela foi um vírus. Um vírus. Ela foi considerada um vírus. Um vírus que entrou no corpo. E como estava lá, não sei o quê. E aí o corpo fizeram uma negociação e ela começou a ficar. E hoje ela é uma organela intracelular. Tanto que a mitocôndria tem o DNA diferente do outro. Então, por exemplo, a gente só tem a mitocôndria, o DNA da nossa mãe. Do nosso pai não vem. Por quê? Porque o espermatozoide tem a mitocôndria no rabinho, que é para se movimentar. Ali é o motorzinho. Quando entra, o rabinho cai fora. Então o DNA mitocondrial é só da nossa mãe. Então tem uma teoria que as doenças mitocondriais são só de origem materna. Mas o que a gente pode fazer para a mitocôndria? Mas então, você falou uma coisa interessante. Dessa questão, dessa energia, porque a mitocôndria, como você falou, ela é uma organela e ela é a nossa usina de energia do corpo. Ok? Então a gente sempre, quando a pessoa está desvitalizada, está sem energia, logo a gente pensa, opa, não está sendo gerada uma energia que se chama ATP pela mitocôndria. Então, por isso que o doutor falou que existem aí as mitocondriopatias. E a gente pode reverter essa situação quando a gente usa alguns tipos de suplemento. Por exemplo, a coenzima Q10 é um suplemento que aumenta muito a vitalidade mitocondrial. Existem algumas vitaminas que também fazem isso. Existem alguns ativos, alguns fitoterápicos que fazem isso. Enfim, mas uma coisa é interessante que você falou. Dessa questão que é a energia, esse ATP, essa mitocôndria, ela é gerada pela mãe. Você sabe que fazendo um paralelo com o DNA, com a medicina tradicional chinesa, né? Quando a gente estuda isso, eu me formei nisso também, a gente entende que a energia que nós vamos ter durante a nossa vida, ela vem pela ancestralidade da mãe. Olha só, o Qi, que a gente chama na medicina chinesa, ele é herdado da mãe, ele não é herdado do pai. E isso faz toda a diferença no nosso metabolismo. Então, presta atenção, né? Se a tua mãe é uma pessoa agitada no sentido de decidida, tem um alto astral, tem uma energia bacana de ir em busca das coisas, veja como você vai copiá-la, não é que você está copiando na íntegra. Você vem com uma programação energética condizente a isso. Eu posso olhar, vou dar um exemplo da minha família, né? Por exemplo, a minha avó tem 91 anos de idade, num pique total. Quer dizer, ela deu essa energia ancestral. Vem com a minha mãe, que tem 70, e vem comigo, e eu passei para os meus filhos. E é uma vitalidade grande. Então, olha para isso. Ah, não tenho? Legal. Vamos corrigir, né? De novo, coenzima Q10 corrige, o neomentix, que é um ativo que a gente vai falar da questão de recuperação de memória pós-covid, é outro, né? A gente tem a rodiola, a gente tem muita coisa que pode fazer a correção, gente. Mas deixa eu só completar o pós-covid, porque o pós-covid pode ser um enfraquecimento... Dessa mitocôndria. Muitas pessoas... O que é o covid longo? O covid longo é porque é assim. Vamos fazer a metáfora da guerra, né? Então, os Estados Unidos foram guerrear com o Vietnã, estava ganhando a guerra. Quando o Vietnã virou guerrilha, os Estados Unidos não ganhou. Então, a guerrilha é um problema, porque você não tem um batimento frontal. Eles escondem, de repente aparecem, estouram uma coisa e voltam. Então, é como se ficasse um pouco do vírus, entre aspas, no organismo, não a ponto de fazer você ficar doente de novo, mas a ponto de você ficar enfraquecido. Então, são sistemas que ele vai se multiplicando, aí o organismo dá conta, mas é como se fossem gripezinhas que ficam aí, de tempo em tempo, aparecendo. Então, isso é o pós-covid, ou o covid longo, tem uma série de coisas a serem feitas. Então, tem gente que fala, depois que eu tive covid, eu não sou mais a mesma pessoa. Muita gente falando isso aí. Então, o covid longo, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Tem que nutrir diferente, tem que entrar com alguns fitoterápicos. Tem todo um trabalho, um estudo hoje em dia, bem interessante, de ativos que ajudam nesse sentido. Então, se você teve o covid e você ainda sente que não está bem, há coisas para serem feitas também nesse processo. E a gente começou a falar disso porque a memória pode ser ativada, pode ser complicada também no pós-covid. Mas existem outros fatores que a gente precisa também falar sobre a memória. Tanto no ponto orgânico quanto no ponto emocional. Então, um dos principais motivos de perda de memória, ou diminuição da memória, é a tireoide. De novo, você só fala disso, mas tem que falar. É a dona tireoide. A dona do pedaço. Então, todo idoso, presta atenção no que eu estou falando, anota aí. Todo idoso vai ter um sistema que a gente chama de tireopausa. A medicina anopática não reconhece isso. Mas quando você começa a estudar isso de uma maneira um pouco mais ampliada, você vai percebendo que do mesmo jeito que as glândulas principais conhecidas da menopausa e da andropausa vão diminuindo a sua produção, a sua força, existem outras glândulas também que fazem isso. Sem dúvida. E a tireopausa é a mais importante. Então, se você tem os sintomas de memória, que é um dos primeiros, você precisa lembrar da tireopausa. E conversar com o seu médico e falar, olha, eu preciso tratar os sintomas, não os exames. Vou repetir. Eu preciso tratar os sintomas, não os exames. Porque hoje em dia trata-se exames. E o exame pode não acusar, porque não é uma doença. É simplesmente uma tireopausa. E aí vou deixar uma ideia para você pesquisar depois na internet. Chama Quartis. Quartis. Quartis é um tipo de análise que você pode analisar qualquer coisa na tua vida, onde você pega qualquer informação e divide por quatro. Por exemplo, você tem uma empresa. Você vai dividir todos os seus funcionários, você vai dividir em quartis. 25% deles são excelentes, ótimos, 25% são bons, 20% são regulares e 20% são ruins. Você vai precisar reciclar os 25%. Mas você vai observar que isso é tudo na tua vida. Tudo que você faz, você pode dividir em quartis. E é uma análise que a gente faz também laboratorial, é em cima dos quartis, que é 25%. Então você tem, ah, mas o exame está normal. Mas está a 30%. Justifica os teus sintomas. E um deles é a questão da memória. Exatamente. E esses sintomas a gente entende pela questão, pelo viés da medicina funcional, gente. Que é um outro olhar sobre a fisiologia, sobre o corpo. E esses sintomas, eles aparecem em decorrência do quê? Quando você tem um terreno, vamos lá, de novo, anota também que é importante. Quando você tem um terreno biológico em desequilíbrio. Todos nós, assim é considerada a medicina das funções, temos o nosso terreno biológico interno. Nossas características bioquímicas, as nossas enzimas, as nossas secreções, a nossa síntese de neurotransmissores, síntese de proteína. Todos nós temos uma estrutura interna que faz com que o nosso corpo ande em equilíbrio. Por isso, a funcionalidade está de acordo. Quando ocorre algum estímulo, esse estímulo pode ser externo, uma emoção, correto? Um alimento, o sol, uma memória, uma influência eletromagnética. Tudo isso pode levar a termos um desequilíbrio do nosso terreno biológico. O que ainda você não tem uma doença, mas você tem uma disfunção. Que é o caso que você está falando da tiroide, que gera muita controvérsia. Por quê? Hoje, habituou-se a olhar o exame. Então, olha o exame, olha a numeração. Se é de tanto a tanto, está dentro. Se é de tanto a tanto, está fora. E a gente já, como você falou, tem esse olhar de tabelar, de modificar ali dentro dos quartis. Então, se está muito para baixo, gente, está muito no limite inferior. Ou se está muito acima, está muito no limite superior. Não é normal. A função daquele órgão não está adequada. Mas a numeração ainda está dizendo que está. Isso é matemático, algoritmo. Não o que a pessoa está sentindo. Então, a medicina das funções, ela vem para mostrar isso. Que o corpo acontece dessa forma e, ao mesmo tempo, tem como você reverter. Que é o que a gente chama, na metodologia, da oligoterapia. Que você vai dar, você vai ministrar. Os oligoelementos são minerais em pequeníssimas doses, gente. É um outro tipo de medicina ortomolecular. Em pequenas doses, você vai alinhar esse terreno biológico. Principalmente da tiroide. A gente alinha com florais quânticos. A gente alinha com oligoelementos em pequenas quantidades. Que vão falar o quê? Microdose. Terreno biológico. Você tem que funcionar deste jeito. Olha, eu estou te dando esse mineral que vai funcionar nessa enzima. Que vai funcionar na hora que estiver sintetizando o hormônio da tiroide. E assim, a tiroide volta ao equilíbrio e a memória começa a ser reativada. Correto? Então, a memória, primeiro, tem a questão do pós-Covid. Se você teve. Tem a questão da tiroide. Tem a questão de falta de nutrientes cerebrais, né? As drogas smarts, as drogas espertas, que podem ajudar muito. E que hoje tem novidades. Então, a doutora Júlia está trazendo uma novidade aí espetacular. Começou nos Estados Unidos, para variar. E tem ajudado muito. A gente já começou a tomar. Já começamos a sentir uma diferença. Então, é importante você ficar atento, conversar com o seu médico. Porque estão chegando os novos, novas drogas. Quando a gente fala droga, não é droga de remédio. É novos suplementos, digamos assim. Porque é um suplemento. Aliás, é a base do que? O Neomentix. É um fitoterápico, gente. Isso mesmo. É um fitoterápico, né? Que vem, é um ativo que vem sendo extraído do ácido rosmarínico. Então, ele tem lá. E também da menta. Olha que legal, gente. Por isso que vem o nome Neomentix. Neomentix. Tá? Então, ele é um ativo. Quando a gente fala ativo, gente, é um marcador. É aquilo que do fitoterápico é extraído que exibe uma função biológica e terapêutica no corpo. Correto? Então, eles extraíram e começaram a entender que isso ativava a neurogênese. O que quer dizer isso? Ativa a formação de novas células cerebrais. Com isso, você tem mais células. Tendo mais células jovenzinhas ali, bonitinhas, você consegue ter uma ampliação do circuito neuronal. Ou seja, aquela rede neuronal que faz a gente pensar, né? Que é, como eu digo, né? É aquela fita de polariza e despolariza. É uma fita elétrica que vai dando estímulo. E aí, todos os neurônios vão cumprindo a sua função. Há já visto quando a gente faz um exame de eletroencefalografia, pra gente entender e mensurar como é que estão as ondas cerebrais? Nada mais é do que ali um estímulo elétrico para o seu cérebro responder eletricamente quando dá aquelas subidinhas, como a gente vai falando, né? As ondas. Aquelas ondinhas. E aí, lógico, o neurologista consegue avaliar o que está acontecendo. Então, esse ativo, ele vem fazendo essa maestria, ampliando a formação de novas células. Ele está sendo utilizado para as pessoas para aumentar o foco, para aumentar a memorização. Os atletas estão utilizando muito, porque ele faz a mente ficar focada naquela situação, naquele processo, aumentando a vitalidade. E tem estudos que também já estão mostrando a neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Está cabendo mais informação na cabeça. Está cabendo mais informação no seu cérebro. Ou seja, eu posso estar estudando mais coisas e mais coisas e aquilo vai ficando armazenado. Porque você sabe uma coisa comum que as pessoas reclamam quando estão lá no atendimento em consultório comigo, fazendo toda essa parte nutricional, clínica? Que elas têm dificuldade de leitura. Então, pega um livro, começa a ler o livro. Aí, vira a página, não lembra mais do que leu. Ou terminou o capítulo, fala, ixi, eu acho que eu não lembro mais. E volta no capítulo. Está sendo muito comum essa queixa. E esse ativo, ele vem trazendo essa novidade de ampliar, como amplia a quantidade de neurônios, amplia a capacidade de foco e de armazenamento dessas informações. É importante que os neurônios não envelhecem, não morrem. Eles deixam de ser estimulados. Exato. E porque existe assim, imagina uma árvore e tem um terreno ali em volta, aquele terreno sujo, que são os axônios. Então, essa sujeira em volta do neurônio é que impossibilita ele trabalhar. O que a gente tem hoje em dia, sabe, que a gente precisa fazer a limpeza disso aqui. Como? Dieta. Dieta é importante. Importantíssima. Crianças autistas, por exemplo, quando você muda a dieta delas, melhoram muito o foco delas. Muito. Se você não conhece isso aí, é bom estudar. Aliás, vai ter um congresso, congresso de autismo no final do mês, hein? Você não está sabendo? Entre em contato com as nossas equipes lá, no nosso Instagram. Dia 25. Dia 25, vai ter um congresso. A minha memória está boa. O meu mentir está em ordem. Três dias seguidos. Inclusive, nós vamos fazer uma palestra lá. Vai ser muito legal. Vai ser interessante e apresentar novos aparelhos que estão ajudando a fazer uma estimulação neurológica adequada. É isso que eu quero que você fale agora, nesses minutinhos aqui, da estimulação também cerebral a nível eletrônico. Fala um pouquinho. Porque foi desenvolvido na Suíça um equipamento para fazer com que os executivos suíços pudessem fazer meditação. Fizeram dois anos de estudo, fizeram milhões de dólares e conseguiram encontrar uns estímulos luminosos, um tipo de luz e som que faz um tipo de um reset nas ondas cerebrais. É um pouco diferente de neurofeedback. É um pouco mais passivo essa questão. E pessoas que foram, então, lesadas por traumas emocionais ou traumas físicos, ou mesmo que tenham disfunções como o espectro autista, podem se beneficiar desses estímulos porque faz uma espécie de equilíbrio das ondas cerebrais. É uma coisa que não é injetável nem nada, não tem nenhum efeito colateral. É muito interessante. Então, é um dos poucos aparelhos que tem no Brasil que nós temos aí a possibilidade de ajudar as pessoas a aprenderem. E no Congresso nós vamos apresentar esse estímulo que pode ajudar muitas pessoas, inclusive sequelas de traumas cerebrais e AVC. Então, nós precisamos ampliar a nossa perspectiva de estimular o cérebro, por exemplo, estímulos, estudar, palavra cruzada, aquela coisa toda que você já sabe. Também fazer a limpeza do cérebro. Como é que você faz a limpeza do cérebro? A sujeira mental você pode limpar com poesia. Estou dando uma dica para você importante. Anote aí. Leia a poesia. A poesia tem um tipo de canto, digamos assim, que faz uma limpeza do nosso cérebro. As frequências também. Existem muitas frequências. Agora a gente vai falar de física quântica rapidinho. Que também fazem um reset. Eles limpam também as ondas cerebrais que estão ali acumuladas. Oriundas muitas vezes de memórias negativas, né gente? De memórias não tão boas que tem essa potencialidade. Eu sei que você vai me perguntar, mas é possível, doutora, isso acontecer? É possível sim. Já existem equipamentos que fazem isso. Nós temos lá na clínica. Nossa clínica também é toda high-tech. Tem toda a parte fisiológica, mas também toda a parte bioeletrônica e biofísica. Isso é o mesmo. E a gente quer então dizer para você que entre em contato para saber, estude pela internet quais são os ativos. Então tem o ginkgo biloba, que é muito bom. Tem agora o neumintix. Tem a colina, as colinas também. A coenzima também faz isso. A coenzima Q10, se você toma remédio para colesterol, você precisa repor a coenzima Q10. Anota aí. Anota para dizer para tua avó, para o teu tio, para o teu pai. Tanto o remédio do colesterol, tudo bem. Mas então pelo menos tome a coenzima Q10. Porque senão você vai ter dor muscular. Tem idosos que não conseguem subir degrau por causa do remédio do colesterol. Pode vir a desenvolver a miólise, né? É mais raro, mas assim, pelo menos algumas pessoas perdem o coenzima Q10 quando tomam o colesterol. É todo mundo? Não. Não é todo mundo. Mas se você está tendo uma disfunção dessa, é importante. Coenzima Q10. Tem o PQQ também, né? O PQQ também que ajuda. Tem vários ativos hoje para ajudar na mitocôndria. E vários ativos de SmartDrogs. Essas SmartDrogs, elas vão trabalhar a questão... A gente fala droga, mas não é droga. São fitoterápicos, são suplementos nutricionais, nutracêuticos, que vão ajudar muito a trabalhar melhor esse supercomputador cerebral que você tem. É isso aí, gente. Mas vou dar uma palhinha rapidinho. Rapidinho. Para vocês tirarem essas dúvidas sobre esses ativos, a gente tem um serviço gratuito de atendimento farmacêutico lá na minha farmácia, na Naturalis. Tem lá dois farmacêuticos disponibilizando o tempo para poder conversar com você. Você conversa lá, você pode estar online, eles conversam com você e entendem qual é o melhor ativo para o seu caso. Nossas redes sociais, o seu é rubens.cascapeira.je Estou fazendo lives de segunda, quarta e sexta. Amanhã eu vou fazer às sete e meia da manhã, porque eu tenho congresso, então a gente vai sair pelas oito horas. Sete e meia da manhã, no rubens.cascapeira.jr e no meu canal do YouTube, Saúde Funcional Vida Plena. E o meu é arroba joeliputi e o canal do YouTube, doutora joeliputi, tem muita coisa legal lá, muitas informações. E se terça-feira que vem tem o doutora Responde, né? Esse é o pinga-fogo, é todo mundo perguntando as coisas e é muito legal. Ele acontece todas as terças-feiras às 19 horas pelo canal do YouTube. Gostou? Compartilhe. Muita gente vai ser beneficiada de saber essa informação. Essa é a nossa proposta, trazer educação e informação. Muito obrigado e até quinta-feira que vem. A gente se encontra na próxima quinta-feira, sem falta. Tchau.